Eu dei pro DJ e ele me deixou parada Vou ter que dar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Essa mina é agressiva, no cuartinho e na nutrina Ela bate, 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 bate lá em cima Ela bate, 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 bate lá em cima Ela bate, 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 bate lá em cima Se ela vai causar, não tem problema pra cumpruta, tem aos dia paria Pra mulher que a sangra daje, 20 para adorar pro dia Vai DJ, não para você para picar, da sua puta, pra vadia Vai DJ, não para você para picar Vai DJ, não para você para picar